Então tem muita gente falando muita coisa, mas o pânico está estabilizado. Mas aí o presidente da república faz o discurso e faz a quarentena, e parece que naquele momento os governantes tomaram o mesmo rumo, mas aí você começa a ouvir uma série de politicagem após o discurso do presidente da república, o último, em que ele diz que podemos ter um colapso social ou um colapso econômico se nós ficarmos parados sem trabalhar. Se as pessoas não voltarem ao trabalho, as pessoas que têm condição. Na verdade, mais uma vez, eu quero aplaudir quem está no front, quem está ali nos hospitais, as enfermeiras, os médicos. Quero aplaudir o capironeiro, o frentista, o padeiro que levanta de madrugada, continua fazendo pão, senão nós não teríamos, o açougueiro, o pessoal dos segurificos, e que estão se cuidando, e parabéns a esses micro empresários, a esses comerciantes que estão cuidando bem dos seus funcionários, trabalhando com máscara, se lavando, se limpando, álcool gel, um distante do outro, para poder a gente ter condição de sobreviver, de ficar dentro de casa e comer. Então eu dizia, o que os governantes têm que fazer? Porque aí começou uma politicagem. Pessoas querendo tirar proveito eleitoreiro de um momento tão grave como esse. E aí você vê uma série de governadores oportunistas, governadores de esquerda, que vêem nesse momento a possibilidade, olha só, diante de uma coisa como essa, uma pandemia, diante de um quadro que podemos perder milhares de entes queridos, as pessoas fazendo politicagem numa tentativa de desafiar do poder o presidente da república. Aí pergunta-se, eu pergunto, qual o crime de responsabilidade o Jair Bolsonaro cometeu? Ele cometeu pedalada fiscal? Ele foi pego em corrupção? Não, não, não foi. Ele não fez pedalada fiscal. O Jair Bolsonaro cometeu algum ato que feriu a Constituição brasileira? Não, ele não fez nenhum ato que feriu a Constituição brasileira. Na verdade, o que a mídia de esquerda faz é distorcer tudo o que ele faz. E Jair Bolsonaro não vai mudar a sua linguagem. Ele não vai mudar o seu linguajar, o seu vocabulário, só porque a mídia de esquerda quer. Para vocês entenderem, quem votou em Jair Bolsonaro foi quase 60 milhões de brasileiros. E 60 milhões de brasileiros que passaram mais de um ano quando assimilou a candidatura dele, postando e repostando tudo o que ele falava. Sabe? A sua maneira de falar, a sua maneira de responder rapidamente, tudo na ponta da língua e de pronto, sem falar o politicamente correto, sem ser hipócrita nas suas respostas. Eu, Magno Mal, estou com esse Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não é desonesto, ele não é ladrão. Jair Bolsonaro não é corrupto. Jair Bolsonaro tem coragem e não fala o politicamente correto. E isso ofende essa mídia. Quando eles viram a possibilidade, nesse momento, de criar uma bolha, sabe? Que eles não criaram no governo Fernando Henrique, que eles não criaram no governo Lula, e eu falei na minha live passada, quando o senhor Fernando Henrique lançou mão do dinheiro público para salvar os bancos, a Federação dos Bancos do Brasil, não é? Ninguém está falando de nada disso. E aí, o presidente toma uma posição, o senhor Dória, em São Paulo, um estado feito em São Paulo, que tem milhões de empregos, que é um estado que produz quase tudo que esse país tem, é o maior estado da Federação, mas ele quer ser presidente da República, e quer ser presidente da República antes da hora. Só um conselho a você, Dória. Para você ser presidente da República, você tem que conquistar esse povo que votou no Jair Bolsonaro. Você tem que nos conquistar. Mas com que tipo de argumento? Defendendo o quê? Defendendo o quê? Porque você mergulhou nessa nossa onda, se elegeu governador, e você sabe que eu sei disso, porque eu estive lá no segundo turno, aliás, eu quero falar sobre isso depois, aí você vira o contraponto do presidente em tudo. Qualquer coisa que Bolsonaro fala, você tem um contraponto, tudo que ele fala, você tem um contraponto, toda entrevista que toca o nome Bolsonaro, você tem um contraponto, como se você tivesse Bolsonaro na pior das contas, que Bolsonaro sempre foi um sujeito indigno, um sujeito sujo, desgraçado, que você nunca ousou nem falar o nome, muito pelo contrário. Você se agarrou no pescoço dele, na nossa onda, você se agarrou na nossa onda, criou o Bolsodória, foi você que criou, não seja hipócrita nem mentiroso, foi você que criou o chamado Bolsodória, inclusive o governador de São Paulo lhe confrontou dizendo, você não tem nada de Bolsonaro, nem de Bolsodória, você tem Bolsodória. E no segundo turno das eleições, seu Dória, no segundo turno, na quinta-feira, se lembra? Na quinta-feira, antes do processo eleitoral, antes da votação no domingo, ia acontecer o debate da Rede Globo, o último, não foi? Foi. Naquela tarde, naquele dia, você, João Dória, e seu irmão, me telefonaram, não foi? Eu estava no Mato Grosso, eu voltei, no segundo turno do Nordeste, vim ao Mato Grosso, e vim ao Mato Grosso, fazer palestra, e choveu muito, e eu tinha que voltar para o Piauí. E vocês me ligando, para eu vir para São Paulo, e você me disse, é importante você vir, para você ir para o debate da Globo, comigo, porque quem viu você, viu Jair Bolsonaro, você está na campanha, são amigos, e vai me ajudar. E o que é que você me falou? Eu estou com pesquisa, o governador subiu, e eu estagnei, ele cresceu, e eu estou com medo de perder no segundo turno. Não foi isso, Dória, que você fez? Foi isso que você fez? O que foi que eu te respondi? Eu não tenho condição de ir, porque não tem teto, se você disser, não, vamos mandar uma avião te buscar. Eu disse, não precisa, não foi? Não precisa, por quê? porque eu não tenho como sair daqui. Bom, o que nós combinamos, é que no dia seguinte, está aí no YouTube, quem está me vendo depois pode ir para o YouTube, que eu iria a São Paulo, e daria uma coletiva, juntamente com você, às 14 horas. Quem estava na coletiva? Eu, sentado com uma camisa amarela, com a foto de Jair Bolsonaro, você do meu lado direito, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, estava o senador, hoje deputado federal, candidato para senador, novamente José Medeiros, lá do Mato Grosso, do seu lado, estava a Joyce, e mais, acho que o seu vice-governador. E qual foi a minha palavra? Está aí no YouTube, eu estou aqui, e antes de ir para São Paulo, eu liguei para Jair Bolsonaro, e falei com o Jair Bolsonaro, que se recusou a fazer foto para você, você tentou de todas as maneiras, ir para o Rio de Janeiro, botou interlocutores, para Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, já sabia quem era você, desde aquela época, e não quis tirar foto com você, não quis de jeito nenhum, e eu falei, olha Bolsonaro, se eu não for lá, a esquerda vai ganhar, a esquerda se mantém em São Paulo, no maior estado desse país, então nossa luta é ideológica, cara, eu vou lá, porque na verdade, nós queremos desapear essa gente, a gente tem que tirar a ponte do viés ideológico, entendeu? E nesse momento, qualquer um que estiver enfrentando a esquerda, nós vamos apoiar, e Jair Bolsonaro não quis tirar foto com você, você estava todo sentido, porque ele não quis tirar foto com você, e eu comuniquei a Bolsonaro, e Bolsonaro, todo mundo sabe, nunca acreditou em você, e eu fui para São Paulo, está no YouTube, porque foi postado por você também, nas suas redes, na rede de todos, e eu fui para lá, e a minha palavra foi o seguinte, eu estou aqui, porque nossa luta, é contra a esquerda, contra o viés ideológico, que ataca valores de família, valores da fé, nossos princípios, sabe, que lutam a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, destruição de valores, que passa a mão na cabeça de vagabundo, por isso eu estou aqui, para dizer que nós precisamos desapear essa esquerda, e para pedir, eu vou bater esse trechinho depois de urgente, que todas as pessoas, que vão votar em Jair Bolsonaro, domingo, para presidente da república, que ao votar em Jair Bolsonaro, vote em Dória, não foi Dória? Não foi? E aí depois a eleição passou, você virou governador, e aí você virou contraponto de Bolsonaro, você não conhece Bolsonaro, você nunca usou o nome de Bolsonaro, você não usou a onda, você não foi ajudado por ninguém, eu nunca estive lá no seu segundo turno, não é? E agora, onde eu quero chegar? O presidente da república faz um discurso, que tem uma repercussão, que ele fala que podemos ter um colapso social, ou um colapso econômico, certamente orientado pelos seus ministros, na multidão dos conselheiros, é que surgem, o bom conselho, a boa ideia, eu duvido que ele tenha feito o discurso dele mesmo, ele é presidente de um grande país, ele faz o discurso dele, e diz que nós vamos ter um colapso, aí o senhor foi o primeiro a falar em nome de outros governadores, os governadores de esquerda foram atrás, para fazer corpo, porque o negócio é eleitoreiro, presidente Bolsonaro, e eu lhe falei, muitas vezes, e também ao então ministro hoje, que só era um deputado federal, Onix Lorenzoni, Onix, Bolsonaro, a primeira coisa a se fazer, é tirar o Bolsa Família do domínio das prefeituras, prefeitura não pode cadastrar a Bolsa Família, porque a força desses governadores, que eles acham que tem no Nordeste, é a imposição do medo, por causa da Bolsa Família, tira a Bolsa Família das prefeituras, e coloca na caixa econômica, ao colocar na caixa econômica, eles perderam o poder sobre as pessoas, e vão parar de falar besteira, como eles tem feito por aí, então eles, cada qual tenta fazer um contraponto, para se manter aplaudido pela esquerda, onde você também não tem força nenhuma, viu Dória, você não vai conquistar essa gente, e nem vai conquistar, esses cristãos, que votaram em Jair Bolsonaro, que acreditam nesses valores que eu acabei de falar, para ser presidente da república, são 60 milhões para serem conquistados, e eu acho difícil, não conquistará, alguém que crê nesses valores, nesses princípios, certamente o Jair Bolsonaro, se for candidato à reeleição, será de volta o presidente da república, diga a você uma coisa, diga a vocês uma coisa, então agora que passou o pânico, nesse outro momento, eu hoje fui me vacinar, encontrei um grupo de motoqueiros, de motoboy, que faz iFoods, e de máscara, com as suas motos, cada um com seu álcool gel assim na moto, tranquilos, querendo trabalhar, ora, temos condição de manter os idosos em casa, sim, as crianças, sim, temos pessoas saudáveis, em condições de voltar para o trabalho, sim, temos condições de criar mecanismos, o governo federal, no BNDES, para dar sustentação, as dificuldades, que os grandes empresários, vão viver, sim, tirar juros, sim, incentivar quem está gerando emprego, para não demitir, sim, então, se nós temos essas condições, e o pânico já passou, não tem razão, para que as pessoas, bem cuidadas, separadas umas das outras, cuidada pelos seus patrões, tomando os devidos cuidados, para não trazer o vírus para casa, nesse momento, não tem razão, para que elas não voltem ao trabalho, em trabalho, onde elas não serão infectadas, onde elas não estarão junto, com um grupo de risco, já pensou, se o padeiro não estivesse fazendo pão, não estava comendo pão, mesmo parado dentro de casa, você já pensou, como é que ia ser seu carro, se não tivesse alguém abaixando, você ia estar com o seu carro, sem estar abaixado, graças a Deus, porque alguém está abaixando, e a comida está chegando, porque o caminhoneiro está na estrada, então, quando você pega São Paulo, e diz que as fábricas todas, não vão abrir, e aí, depois ele volta atrás, o governador de São Paulo, o Dória, eu estava vendo aqui, o discurso dele, dizendo, olha, nós não podemos ter um colapso, ele fala colapso, umas quatro vezes, ele quer completar, para falar colapso econômico, mas ele, a palavra ficaria, e a frase ficaria igual a Jair Bolsonaro, colapso econômico, mas ele só fala o colapso, umas pessoas, sem ter contato com o público, como que você trabalha, numa montadora de automóvel, com centenas de pessoas lá dentro, e você não vai ter contato, claro que vai ter contato, governador, vai ter contato, mas as pessoas podem ter contato, né, de luva, o contato que eu digo, elas vão estar trabalhando, uma perto da outra, não é uma dando abraço na outra, apertando a mão da outra, não, elas vão estar de máscara, e vão estar produzindo, para que essa produção chegue, é, no comércio, e tem muitos comerciantes, querendo abrir seu comércio, falei hoje, pelo telefone, com a série de comerciantes, falei com o presidente, de associações de comércio, de alguns municípios, aqui do meu estado, e fora do estado, porque graças a mim, tem um relacionamento, e eles dizem, olha, não tem risco disso, não vai ter risco, porque eu já cuidei da minha loja, ela está desinfetada, e lá eu tenho álcool gel, para meus funcionários, eu tenho seis funcionários, eu tenho dez, eles vão trabalhar de luva, longe, porque nós precisamos, pagar as dívidas, e precisamos vender, e as pessoas precisam comer, então, quem não está no grupo de risco, o pânico passou, então, vamos sair desse pânico, porque um pânico, ele produz, problemas psicossomáticos, as pessoas adoecem, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, e muita gente, está doente, por causa de problemas psicológicos, ficar ouvindo áudio, ficar ouvindo, tudo que é postagem, no zap, dizer ao governador de São Paulo, que na sua tomada de decisão, enquanto governador, mandou fechar tudo, que a partir dele, não teria missa, não teria cultos, ajuntamento de pessoas, ninguém entende mais, de gente, de cuidar de gente, de cuidados com gente, do que os líderes religiosos, do que os padres, você vê aquela multidão, que Marcelo Rossi reúne ali, ninguém entende mais, de orientar aquele povo, do que ele, de receber as orientações, e tem credibilidade, para dar orientação, ninguém entende mais, de povo, sabe, do que essa gente, do que os pastores, do que os líderes, quem é que entende mais de gente, e de misericórdia, viu, de ação social, de atender essa gente, de dar alimento, sabe, de dar cobertor, sabe, de socorrer, entende de socorro, então, está entre os serviços essenciais, está correto, presidente da república, igreja está entre os serviços essenciais, e deve funcionar, sim, a orientação, deve ser dada, pelo seu líder, por isso, essa é a minha palavra de hoje, essa é a minha live de hoje, na intenção de que eu tenha cooperado, e eu comecei dizendo, a fase do pânico passou, nada de pânico, nós agora temos minimamente ideia, do que temos e de onde estamos, todo dia tem uma coletiva, do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, tem exercido um papel importantíssimo, e como fala bem, como fala explicado, não esconde informações, eu não sei o nome daqueles dois, que lá estão, sei que um é secretário executivo, e outro é secretário dessa área, de contaminação, de epidemias do Brasil, e tal, não sei o nome dele, mas como tem ajudado, e como as televisões, ontem eu vi a Rede Brasil, mostrando o tempo inteiro, a Rede Brasil de televisão, essas explicações, e então, nós entendemos esse momento, sabemos o que temos que fazer, sabemos o que temos que nos cuidar, nós estamos no meio de uma guerra, estamos sim, nós estamos, temos que arrefecer do ânimo, para relaxarmos, não, não temos que relaxar nada, nossas crianças, nossos idosos, cuidar de nós mesmos, cuidar para que não sejamos transmissores, claro que sim, mas o momento do pânico passou, e é preciso realmente, aplaudir, e criar condições, que os senhores governadores, criem condição para a agricultura familiar, o agricultor familiar, que deve 10 mil reais ao banco, e não pode pagar, perdoa ele, perdoa o juro dele, para ele continuar plantando, aquele horto e grangeiro, que cria galinha, que vende ovo, o povo, o ovo é tão precioso, e o povo está precisando tanto disso, então, tira o juro dele, pelos próximos 8, 6 meses, ou um ano, que nós vamos continuar, isso aí para ele continuar, é tratando das galinhas, comprando milho, e as galinhas pondo, para que possa entregar, os governadores podem muito bem fazer isso, existem impostos, que podem ser tirados, no estado, tirados impostos, perdão, de dívidas pequenas, os governadores podem criar os seus programas, por exemplo, para a diarista, a diarista vai fazer o que? Para manicure, pedicure, que depende, sabe, de ter aí alguma coisa, como o governo federal, está tomando essa providência, para que o cidadão, que esteja na informalidade, possa ter acesso a alguma coisa, até que passe, toda essa coisa, que nós estamos vivendo, então, governadores podem, existem também coisas do código de postura, dos municípios, que os prefeitos podem fazer, que podem abrir mão nesse momento, que não prejudicará, muito pelo contrário, tudo que se fizer será investimento, e não será gasto, então, cada um que cumpre o seu papel, e vamos parar, com essa coisa, de pegar um momento tão grave como esse, e fazer disso, um momento de ataque político, ao presidente da república, fazer disso, politicagem, politiqueiro, safadeza, indignidade, sabe, raias, beiras, raias da safadeza, perto, dentro de, de um processo, que não cabe nada disso, o que vocês tem que fazer, governadores, o que os senhores tem que fazer, prefeitos, o que o congresso nacional tem que fazer, não é ficar só em casa, votando online, não, votando, é, pela internet, não, você precisa tomar posição, e uma das posições, é não ter eleição esse ano, é gastar milhões, milhões, daqui a pouco, nos próximos meses, com o processo eleitoral, quando o país precisa desse dinheiro, para combater esse vírus, e eu tenho dito, o correto, é deixar eleição para 2022, o correto, é para fazer uma eleição, de prefeito a vereador, sabe, prolonga esse mandato, por cinco anos, esse é o correto, prolonga o mandato, por cinco anos, e 2022, faz uma eleição de cima e embaixo, aí o Brasil passa a ter uma eleição só, um gasto só, os senhores não tem noção, de quanto se gasta, numa eleição de quantos bilhões, e pega esse fundão eleitoral, de 15 bilhões, que foi votado agora, para ser gasto esmanjado, pelos partidos, que já tem fundo partidário, o fundo partidário, entra todo mês, mas votaram, mais o fundo eleitoral, que é completamente diferente, pega esse fundo eleitoral, senhores deputados federais, senhoras deputadas federais, senhores senadores, é sua vez, é sua hora, entrem agora, com ação, ao Columbre, é sua vez, senhor Rodrigo Maia, que é tanto o lugar de Bolsonaro, na marra não vai dar, você vai ter que conquistar 60 milhões de pessoas, mas é a hora, dizer, vamos pegar esse fundão eleitoral, e vamos entregar, esse fundão, de 15 bilhões, é 13 ou 15, eu sei lá, é muita coisa, para que possa gastar, no combate, a essa edemia, no Brasil, Deus abençoe vocês, um beijo no coração, e vamos, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto